Um ato voluntário que pode salvar vidas. A campanha Doe Leite Materno, Doe Esperança, lançada pelo Ministério da Saúde, quer incentivar a doação de leite humano no país. Um gesto voluntário, a doação de leite salva vidas. O alimento é essencial para bebês prematuros e que não podem ser alimentados diretamente pela própria mãe. A Luana é mãe do pequeno Liam, de apenas dois meses. Como ela produz bastante leite, passou a ajudar outros bebês. Minha mãe falou que quando ela teve a minha irmã de parto prematuro, ela precisou da doação de leite. Contou com a ajuda do banco de leite do hospital e aí, incentivado por ela, eu entrei em contato com o pessoal do banco de leite e comecei a fazer as minhas doações. Toda mulher que amamenta é uma possível doadora. E campanha do Ministério da Saúde quer incentivar as doações. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que dou esperança. Apenas um ml de leite pode ser o suficiente para alimentar um bebê a cada refeição. E as doações são importantes durante todo o ano. De janeiro a dezembro de 2020, 229 mil litros de leite humano foram coletados. 212 mil recém-nascidos foram beneficiados. Isso representa 64% da real necessidade por leite humano no Brasil. O Brasil conta com a maior rede de bancos de leite humano em todo o mundo. São mais de 220 espalhados por todo o país. O leite colhido é analisado, passa por processo de pasteurização e é submetido a controle de qualidade. Para saber como e onde doar, basta entrar em contato com o banco de leite humano mais próximo ou ligar no telefone 136. O Brasil conta com o banco de leite humano mais próximo.